Tem uma loja que para passar o cartão de crédito em uma vez, eles cobram R$ 6,00 a mais do valor da mercadoria. Eu já pago anuidade do cartão, é para isso, não é? É, bom, veja, existe um decreto, eu vou até pedir para a minha produção ver o número do decreto, existe um decreto que estabelece diferenciação entre o pagamento do cartão e o pagamento em dinheiro, existe, mas como é que funciona isso? Eu vou comprar um produto, está anunciado lá R$ 10,00 nesse produto, cheguei lá para pagar com R$ 10,00 e tirei meu cartão de crédito. Quanto que o fornecedor vai me cobrar? Pode ser R$ 10,00 mais uma taxa? Não, tem que ser os R$ 10,00. O que ele pode é dar um desconto para você, permitido isso pelo decreto, é dar um desconto para você se você pagar em dinheiro, tá? É lei 13.455 de 2017, o que ela fala? Vamos lá, dá aqui para mim, por favor. Tem aqui? Aqui ainda está abrindo, aqui já abriu, olha aqui ó. Fica autorizada a diferenciação de preços de bens e serviços oferecidos ao público em função do prazo do instrumento de pagamento utilizado. O fornecedor deve informar em local e formatos visíveis ao consumidor eventuais descontos oferecidos em função do prazo ou instrumento de pagamento utilizado. Então, você pode dar um desconto se você for vender com, se você for vender com, a pessoa for pagar com dinheiro, ou seja, o fornecedor for vender por dinheiro, pagamento em dinheiro, aí pode dar um desconto. Mas o preço anunciado tem que ser cumprido. Se o preço anunciado não for cumprido e for majorado, se a pessoa for comprar com cartão de crédito, com cartão de débito, com qualquer outra forma de pagamento, isso é crime de afirmação falso enganosa, é publicidade enganosa, a pena é detenção de três meses a um ano e você deve chamar a polícia porque é crime, tá bom? Não pode haver diferenciação de preço. Pode sim haver desconto se você pagar em dinheiro na mão, ok?